Na Renascença com o apoio de solverde.pt, casino online e apostas desportivas. Eu reparei que não falámos, não falámos não, eu queria já fazer um aviso, nós só dormimos 3 horas, portanto demos um desconto. Reparei, vamos começar agora, que não falamos aqui da Cristina Ferreira desde janeiro. Mas janeiro foi ontem, Joana. Sim, e setembro é já amanhã e abril águas mil e todas essas frases há cerca dos meses, eu sei. A verdade é que começamos a ficar desatualizados em termos de Cristina Ferreira. Nós acompanhámos Cristina no Altice, sim senhora, agora ainda nos falta Cristina no Goxa e ontem já houve Cristina na Assembleia da República. Meu Deus, vai correr muita Cristinta. Parecem os livros da Anitta. Bom, vamos lá. Nem com 3 horas, sim senhora. À entrevista ela nunca para, ninguém manda abaixo. Vamos lá à entrevista no Goxa, deixem-me só comer um sólido e já falamos. Um sólido? Sim, sim, como hoje estamos nos estúdios do Porto, pode ser, sei lá, um cachorro com o olho de francesinha. E é isto? Deixou-me aqui sozinha, pôs comer um sólido. Sim, nós temos direito a dois sólidos, um sólido e um líquido. Não pagas nada, é isso? Não pago nada. Mas eu é que me faço convidado, porque eu não tenho direito a nada. E para enfrentar a fera eu precisava de açúcar. Um sólido? Ainda se fala da vida faustosa dos apresentadores de televisão. O Goxa tem de andar a perinchar sólidos, coitado. Por falar em luxo, é inevitável pôr-me-nos outra vez nos sapatos de Cristina Ferreira. Tu quando dizes às pessoas o preço e referes que possivelmente há pessoas que não ganham ou não ganhariam na altura aquilo ao fim do mês... Eu já tinha alturas em que não ganhei para pagar aqueles sapatos. Eu sei, mas ó Cristina, tu sabes perfeitamente que ao dizer aquilo vai suscitar muita crítica negativa. Vamos lá ver. Vamos lá ver. A Cristina, quando se enerva, diz vamos lá ver. E nesta entrevista, vamos lá ver, enervou-se várias vezes. Porque o Goxa não só questionou a pertinência de revelar o valor dos sapatos, como a própria revelação de Nossa Senhora nas Palminhas. Ah, é o nome da Senhora? Mas tu dizes, é um sinal. Para mim é. Mas um sinal de quem? Um sinal para mim. Mas de quê? Ó Manel, claro. Foste tu que lá puseste a imagem? Não, mas podias ter posto. Não, mas podias ter... Alguém pôs. E já me ter esquecido. Exatamente. Vamos lá ver. Aquela imagem entra na minha casa porque eu levei ou alguém levou. Sim. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Estás aqui e estás a apanhar, ó Goxa. Quando menos esperares... Vá lá ver. Quando menos esperares aparece tu o diabo nas pantufas. O que for. Vamos lá ver. A minha mãe entra na minha casa. Há várias pessoas que entram na minha casa. Vamos lá ver. Isto de repente passou de um milagre incrível para um péssimo trabalho de arrumação da mãe da Cristina. Então vai-me enfiar uma Nossa Senhora nos luta. Não havia outro sítio melhor para guardar. Olha, o que eu continuo, e eu acho que todos nós, não é? Continuamos sem perceber. É porque rei, a Cristina, levou os sapatos para o Altice Arena. É como nos casamentos. Há quem leva o calçado mais confortável para mudar a meio. Sim. Uma Sabrina. Quando já estás a ficar com bolhas nos pés, não é? Tiras uns sapatos, passas para uns chinelos. Cristina faz ao contrário. Leva uns sapatos bem desconfortáveis e não vai precisar deles. Mas ia sair de casa e disse, não, vou levá-los, não vai eu querer, porque eu não tinha nada pensado no discurso. Pois isso, por acaso, deu para notar. A pessoa quando não sabe o que é que leva, levam os sapatos. Assim nunca se compromete. Este tema tem sido tratado como uma aparição, mas na verdade trata-se de uma improvisação. Nós vamos para os melhores hotéis, nós estamos nos melhores sítios porque o podemos fazer. Porque felizmente a nossa... Porque é que o mostras tanto? Porque eu sonhei com outras pessoas. Eu fiz a minha primeira viagem de avião, tinha 30 anos. Eu fui aos 28. Eu vi toda a gente... E fui à Madeira. Eu vi toda a gente a ir à minha frente. O dramático caso de uma mulher que só andou de avião aos 30 anos e viu toda a gente a ir à sua frente, ou seja, ficou para o fim na porta de embarque. Dramático. Digo-te uma coisa, eu vou, tenho as minhas férias, onde quer que seja, no hotel que eu possa escolher. E eu vou todos os anos para a Vila Nova de Mil Fontes, para a casa da minha tia e vou com os meus pais e vou com a minha família. E eu passo todos os dias, porque faço as minhas caminhadas, passo todos os dias ao lado do Parque de Campismo de Vila Nova. Tu acreditas que eu só desejo ir para lá? E perguntas-me... E perguntas-me... O quê? Então porquê é que não vais? E foi isso que o Goxa perguntou? Não, infelizmente não. Mas era o que eu gostaria de perguntar. Mas calculo que a Cristina não vá por causa dos preços impraticáveis do Parque Orbitur de Vila Nova de Mil Fontes. É uma loucura. É uma orbitância? É uma exorbitância. Eu liguei para lá, eu liguei para lá ontem e eles estão disponíveis para fazer uma parceria com a Cristina. Em troca de um post e duas stories, eles dão três noites num bangalão com tudo incluído. E o que é que é tudo incluído? Ah, lá o tudo incluído é os sons do Parque de Campismo, tipo pessoas com rádios ligados a grelhar coisas. Pronto, é ela a dar esta tarde que também era feliz ali. Mas é que eu era mesmo. Eu passo e há uns sons. Eu fiz campismo porque nós vávamos a barraca da feira e era ali que nós fazíamos, montávamos, passávamos 15 dias de férias com os águedares para tomar banho e com tudo isso. E não sei se é a memória que me traz aquela sensação de felicidade, mas eu ouço as pessoas com os rádios ligados a grelhar as coisas, os sons de um parque de campismo e eu penso, se é um dia, quiser ou tiver de voltar para aqui... Ela dorme com um som desses, uma cassete, não é? Com os sons grilhados, assim. De bifanas, lá está. A Cristina diz, se quiser ou tiver de voltar para aqui. Não. Mas afinal é um desejo muito grande ou é um castigo muito temido? Se é um dia. É que passámos de só desejo ir para lá, tipo é a coisa que eu mais quero, para se tiver de ir, olha, lá me vou safar. Mas isto mostra que afinal a Cristina não sabe assim tão bem o lugar das estacas, porque depende da altura do ano. No inverno, Feira da Malveira. No verão, parque de campismo de Vila Nova. Eu vou ter tanta felicidade como tenho hoje num hotel onde me dão tudo. Ok, a mesma felicidade até pode ser, mas mais dores nas costas. É que passares de uma cama, sei lá, do Burgen Stock Resort para um colchonete da Decathlon é coisa para custar. Mas como é que tu sabes que a Cristina dizia? E se existe o Burgen Stock Resort? Ah, pois. E queres saber como é que eu sei que ela esteve lá? Sim, como é que sabes? Obrigada pela tua questão. Sei porque ela mostrou no Instagram. Eu compro porque posso. E hoje em dia, cada vez mais, compro menos. E não ostentas? Não uso. Nas redes sociais não ostentas? Uso. Uso apenas aquilo que comprei. Os ricos não ostentam. Mas não ostentam o quê? O que é que é um ostentá? O que é que é um ostentá? Quem não ostenta não alcança também, já sabe. É que nem tem nexium, mas tudo bem. Qual é a posição infância? A Cristina parece estar a poucos momentos de dizer queres que eu te ostente o dedo do meio, ou goxa? Parecia que a conversa estava em caminhar-se para aí. Tu conduzes a tua roupa, estás a ostentar? Não, mas não estou a... Sim, não estou... Quer dizer, vou para um hotel, não mostro o hotel. Mostra assim. Eu sempre estou nos hotéis onde tu estás. Existimos nós que participamos. Não, não. Tu pões fotografias. Há muito tempo já não ponho. Então, mas meteste também, não meteste? Meteste, não meteste? Então cala-te. Quer dizer o quê? Cala a boca, Jacaré. Tu pões a olhar das duas maneiras, que é a Cristina a ostentar, ou podes olhar para a Cristina a fazer sonhar. Já reparaste que podemos olhar das duas maneiras? Tem uma harpa em fundo, não é? Isto é verdade. Ver fotografias de influencers em hotéis de luxo, nas Maurícias, faz-me sonhar. Ah, é? Mas sonhar em quê? Eu sonho que chove durante uma semana e as férias vão por água abaixo. Mas isto sou eu, que sou muito invejosa. Fica-te mal. O que é que queres? O meu pai nunca me deu um carro, o meu pai nunca me deu uma bicicleta, o meu pai nunca me deu sequer uns patinhos em linha. O que isso tem a ver com o assunto? Também não sei. Eu não ia a lado nenhum. Eu não fui a lado nenhum até ter 30 anos. Eu precisei de trabalhar todos os dias da minha vida para lá chegar. O meu pai não me deu um carro, o meu pai não me deu uma bicicleta, o meu pai... Eu sou testemunha disso. Percebes? É prometido. E por isso, qual é o mal? Eu estou... Em algum dos cópios eu disse, olhem eu aqui e vocês não podem vir. Em algum apareceu isso? Por acaso não, mas é pena. Digo-vos já, eu acho que era uma legenda mais honesta e que as pessoas deviam passar a usar, não é? Vão de férias. Eu vou comprometer-me aqui, fica aqui dito, eu vou fazer isto. Isso sim, eu via isso. Da próxima vez que eu for de férias... Eu ponho o meu like nisso. Quando nós estamos a mostrar aos outros a isto que queremos, não é? Portanto, vamos assumir. Eu da próxima vez que for de férias, fica aqui dito, vou escrever assim. Hotel 5 estrelas, quarto com vista para o mar, queriam ou não queriam, chupem. Aí então, Joana... Ah, desculpa, é que eu hoje dormi muito pouco, não se pode isto. Vamos lá ver, se ninguém fosse para os hotéis, os hotéis não existiam. Com certeza. Nem existiam as pessoas que lá trabalhavam. Se ninguém comprasse a roupa, não havia milhões de pessoas a trabalhar no mercado da roupa. Andámos-nos. Certo? Pronto? Pronto? Pronto. Deixa-me em paz. Larga-me. Vamos lá ver. A Cristina faz mais pela hotelaria mundial do que o Richard Branson. No fundo, é uma causa que ela apadanhou, não é? Há quem se fotografe, sei lá, limpar praias, para dar o exemplo. A Cristina limpa porque fez pequeno almoço e eu não condeno esta escolha. Eu não sei quem tu ajudas, também não sabes quem é que eu ajudo, pois não. É preciso mostrar isso? Não. Estava... Aliás, quem ajuda não mostra. Pronto. Estavam ali algumas pessoas que não eram para ter vindo, porque não podiam. Tu sabes quem são? Quem são? Espera lá. Não, ela não disse quem eram. Ok. Mas, portanto, a ajuda que a Cristina dá a quem mais precisa é um bilhete para o Cristina Talks. Deve ter sido um mal entendido. As pessoas pediram-lhe comida e a Cristina deu-lhes food for thought. Que bem, que bem, Ivana. Não gostaste. Andas-te dar inglês. Gostei. Muito bem. As pessoas que vão ver-te a um Altice Arena e que vão ver e já esgotaram o multiuso de Guimarães, vão à procura de quê? Luz. Foi muito rápida esta resposta, não foi? Eu acho que corre sempre mal quando a Cristina responde a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Luz. Mas é normal a Edipeta ou qualquer outra companhia, os preços impossíveis. Estamos pela hora da morte. Nós próprios, eu e os meus amigos, estávamos lá atrás do palco, saímos e dissemos, ai que isto vai dar tantos memes quando tu pegas na Nossa Senhora e estás a chorar. Então pôs-te a jeito. Não, não pôs a jeito. Não tenho é que esconder nada do que sinto. Tu gozas com as milhares de pessoas que vão à missa todos os dias? Não. Não goza com as pessoas que vão à missa todos os dias porque elas vão à procura no sítio certo, não é? Se forem procurar a fé na sapateira que têm na cave, já dá mais vontade de rir. E elas vão lá porquê? Estão à procura de uma resposta, de alguma coisa que lhes inquieta. Porquê é que eu tenho que ser gozada? Porque para mim aquilo foi algo que me acalmou. No fundo, o que a Cristina está aqui a dizer é o que é que as velhotas da paróquia têm que eu não tenho, não é? Foi o que acabou de perguntar. E há mais deste género. A minha vida é cheia de tentar que o outro melhore. Eu fiz mal a alguém. Eu naquele sábado fiz mal a alguém. Não. Então porquê é que eu não o posso continuar a fazer? Se aquelas pessoas todas, porquê é que eu ontem, numa hora e meia, aquelas pessoas todas quiseram ir? Porquê é que eu não o posso fazer e os Coldplay podem? Respondam-me. Agora respondam-me a isto. Pois. Mas eu fiquei na dúvida. Os Coldplay também fazem palestras com o Fred Cantica na primeira parte e poemas do caixa a fechar. Vai acontecer. Ah, então agora perceba aquela loucura toda com os bilhetes. Olha, estou interessada. Se alguém tiver um para vender, eu quero ir. Olha, mas eu acho que a Cristina se referia à loucura de vender bilhetes tão rápido. Ah. Mas a Cristina esgota salas. Os Coldplay esgotam estádios. Oh, Inês, tu também és daquelas que pensam, ah, Itália, é só televisão. É só televisão. Mas o só televisão é a letra muito grande. Porque nós, neste momento, devemos ter 500 ou 600 mil pessoas a olhar para nós. Sabes quantos estádios enchem 600 mil pessoas? Toma Coldplay. Precisam de meia torneia europeia para fazer o que a Cristina faz numa tarde. Super. Outra vez? Calma. Já vos disse que dormi muito pouco, peço imensa desculpa. E também já vos disse que o meu pai nunca me deu sequer uma trotinete. Pois é. E que a primeira vez que voei foi naquele avião do Dumbo, na Euro Disney, sabe? Foi. E como é que chegaste à Euro Disney, ó Espertinha? Olha, digo-te, fui de carro. Portanto, quando quiserem falar de infâncias traumáticas, esqueçam a Cristina, falem comigo. Que a Cristina nunca foi obrigada a fazer 1776 quilómetros num automóvel só para conhecer o Mickey. Só de pensar, olha, foi horrível. Olha, mas ir à Disney é ótimo. Quem me dera. Não, foi horrível. Sabem qual foi a primeira coisa que eu disse quando lá cheguei? O quê? Quem me dera ter ficado no Parque de Campismo de Mil Fontes. Eu só queria lá estar. Com o teu cheiro a grelhados. Extremamente desagradável. Com o apoio de Solverde.pt, são muitos anos. Extremamente desagradável.